Olá pessoal, Sandro Ferraracio do site sandroveterinario.com.br e no Facebook Veterinário em Casa. Como vão, tudo bem? Eu resolvi fazer esse material sobre alergias para complementar o texto que está no site já há algum tempo e eu percebi que não tinha colocado um vídeo para dar essa ênfase, que eu entendo que o vídeo dá para o material que a gente escreve. Como o termo alergia, ele é muito amplo e a gente sempre entende e passa nos atendimentos para os proprietários que normalmente ele é multifatorial. Mas a gente tem possibilidades de estar enfrentando problemas pontuais e quando a gente descobre, a gente fica satisfeito. Por exemplo, em relação ao que abordei em relação às pulgas no material anterior, quando demos a ênfase e a necessidade de se fazer o controle da pulga, principalmente agora no nosso calor, então é toda essa logística de evitar que as pulgas saiam do nosso controle. Tirando isso, nós temos problemas também que fazem parte dessa rotina dos animais alérgicos, que é a alimentação e a parte de higiene, que a gente entende que são fontes também de causa dessas alergias. Então, o animal pode basicamente estar no descontrole com a sua coceira. Primeiro, como nós falamos, pelos ectoparasitas, pela alimentação, coisas variadas que são oferecidas aos animais. Eu não preciso comentar como que é a rotina do animal na família, como existem situações onde o animal recebe os mais variados alimentos. E hoje, a gente tem os produtos que são específicos para eles, nas diversas idades e tudo mais, e que são muito práticos. Essa é a verdade. É a praticidade de se alimentar o animal com a sua ração. E hoje temos produtos de alta qualidade. Então, a gente tem que abranger esses assuntos sobre os animais que têm essas reações de alergia extrema. A alimentação, então, está dentro dessas causas. Na questão higiene, a gente tem sempre que colocar para o cliente que uma certa frequência de banhos é necessária. Ou banhos, ou uma prática higiênica. Que eu também sempre dou ênfase para as pessoas que a escovação frequente, se você tem um animal muito grande, que é difícil você banhá-lo, o custo de se banhar um animal grande no pet shop também é, temos que levar em consideração. Então, a escovação do animal, ela é importante. E ela faz essa retirada de poeira, de outras coisas que podem levar ao prurido, à coceira do animal. Então, o aspecto, ele é multifatorial. Por fim, quando a gente não consegue ter sucesso na nossa terapia, quando a gente aborda sobre o controle da pulga, como que está esse controle da pulga? Está tudo ok? Sim, está ótimo, o meu ambiente está controlado. Ok. Se eu estou dando uma alimentação de alta qualidade, podendo até usar alimentos terapêuticos, os hipoalergênicos, porque acrescentando nessa questão de alimentação, o que eu explico para as pessoas e que é sabido, nós veterinários temos que explicar, é que a alergia causada pela alimentação normalmente é em função da sua proteína, porque é uma molécula mais difícil de ser digerida. E, às vezes, o animal não consegue fazer esse processamento perfeitamente, desenvolvendo uma alergia. Então, as reações hipoalergênicas, elas têm proteínas mais simples, ou seja, em vez da proteína animal, tem proteína do ovo ou proteína da soja, proteínas mais simples de serem processadas e com menor chance de desencadear reações alérgicas. E a prática de higiene, ela tem que estar presente, evidentemente. Então, todos esses aspectos a gente tem que abordar. E, no último caso, são os animais atópicos. A atopia é uma coisa também muito estudada na medicina humana, nos dermatologistas, que são as pessoas que têm alergia a agentes que são inalados, agentes muito sutis, que são muito difíceis de serem controlados. Então, a gente tem que fazer o esforço de controlar os nossos ambientes, também com a higiene, com a manutenção de ambientes o mais higienizados possível e, na medida do possível, também oferecendo isso ao animal. É claro que os aspectos sobre tratamento a gente aborda num material futuro para também não alongarmos muito esse conteúdo. Tá certo? Então, basicamente, a questão das alergias, nesse momento, nesse material, eu queria realçar os fatores de causa. Os ectoparasitas, a alimentação, a higiene e as causas muito sensíveis, muito sutis, que são de muita dificuldade de serem controladas. A gente vai trocando informação e no próximo material a gente cita mais com detalhes o tratamento. Um abraço!